Tem ideia de quanto você paga de imposto todos os dias? Então existe uma complexidade tributária no Brasil que atinge o seu bolso e também do empresariado. Os impostos no Brasil estão em todos os produtos e muitas vezes nós nem temos e não damos conta também que pagamos todos esses impostos, muitos deles estão embutidos lá no que você compra. Ao todo são 80 tributos que existem aqui no Brasil. E para entender um pouco mais sobre esse assunto que impacta tanto a economia, nós vamos conversar agora com o especialista, um advogado tributarista, Gustavo Mitner. Bom dia, doutor Gustavo, tudo bem? Bom dia, Raquel, como é que você está? Tudo bom? Bem, prazer em recebê-lo aqui na Jovem Pan News. O prazer é meu. Esse é um assunto espinhoso, né? Porque os tributos são inúmeros e eu queria que você pudesse trazer pra gente como é que impacta a vida do empresário. São leis confusas, são tributos muito altos, o que acontece no geral? É verdade, Raquel. Na verdade, aliás, é tão complicado, é tão difícil, que aqui no Brasil a gente não consegue nem mesmo ter na nota de fato quanto é que a gente teve de tributação, né? A gente tem uma dificuldade grande de entender o que é tributo municipal, o que é de tributo estadual incidido acima, quanto é federal. É tanto tributo, é uma salada de fruta com tanto ingrediente que a gente não consegue nem entender, né? Sim, e muitas vezes a gente vê um empresário tentando se entender no meio dessa confusão toda e às vezes até as equipes internas deles não conseguem ter informações suficientes pra dar segurança, né? E é isso que a gente não consegue, como leigo, entender. O que que acontece? As leis não são claras pra saber quanto que tem que pagar de imposto, por isso que eles precisam buscar equipes especializadas pra isso, tributaristas? Raquel, veja só, a gente tem um conflito de interesse muito grande entre município, Estado e União. Eu estava agora há pouco, liguei a rádio, estava inclusive ouvindo o colega falar sobre Cambé, ele virou e falou, ah, a gente tem que avaliar pra quem que vai a arrecadação, se vai ser estadual ou municipal. É exatamente isso que acontece conosco, a complexidade que nós temos. Nós temos tributos federais, nós temos tributos estaduais e a gente tem tributo municipal. Muitas vezes com conflito de interesse entre um e outro. E uma dificuldade de mensurar esse tributo pelo contribuinte. Então, como se não bastasse isso, ninguém tem interesse em melhorar, em simplificar. Por quê? Se a gente simplifica isso, quem vai arrecadar esse dinheiro? Quem vai mandar nesse dinheiro? Cadê as emendas parlamentares? Cadê aquele executivo ou legislativo que promete uma coisa ou outra? Fica difícil isso. E a gente vive em sociedade. Então, a gente depende dessa sociedade organizada. E aí, cada um quer defender o seu. Cada um quer fazer a sua arrecadação. E aí, a gente tem essa dificuldade. Então, a gente tem diversos tipos de tributo com diversas competências. A gente tem tributo que é direto. A gente tem tributo onde eu pago um valor e aquele valor tem uma destinação. Eu tenho tributo que isso não ocorre. Então, a gente tem tantos tributos e é tão complicado que a gente acaba tendo que contratar sempre consultoria especializada, especializada em um determinado tributo para conseguir mensurar. É uma dificuldade imensa, imensa para que a gente possa entender. Você imagina isso para o empresário brasileiro? É, deve ser bastante difícil. Inclusive, tem uma discussão que está especialmente no meio político e alguns empresários também defendem a questão do imposto único, se ela seria realmente uma solução. Como especialista, você acredita que ela realmente aliviaria as cobranças do imposto ou é só uma ilusão? Raquel, eu sou diretor no IBDP, que é um instituto brasileiro de previdência grande, que é um dos maiores, participo dos comitês da ABAT, que é a maior associação brasileira dos tributaristas. E vou te falar, esse é um estudo que a gente faz constantemente. Porém, a gente tem essa dificuldade que eu acabei de mencionar, que são os poderes. Ninguém quer perder poder. E quem tem dinheiro acaba tendo um poder, querendo ou não. Então, vem o município e fala, pô, eu quero que esse dinheiro seja administrado por mim. A União é a mesma coisa, o Estado é a mesma coisa. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Agora, se tivesse, se tivesse um imposto único, tem que saber se esse se tivesse está tão distante quanto ter Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, ou se ele é uma realidade mais presente. Mas se tivesse, seria mais ou menos como a gente vai a um restaurante. Quando a gente vai no restaurante, chega o final da conta, Então, se for, eu pedi um jantar que custou R$ 50,00, pedi uma bebida que custou R$ 10,00, deu R$ 60,00, chega ao final da conta, vem R$ 60,00 com 10% do garçom, por exemplo. Eu vou pagar R$ 66,00. O imposto único seria isso. Ou seja, aquele 10% seria um imposto único. Eu sei que R$ 66,00 é o que eu tenho que pagar para o restaurante. A dificuldade que nós temos hoje no Brasil, você imagina isso colocado numa empresa. Seria mais ou menos se a gente fosse no restaurante, pedia o mesmo prato de R$ 50,00, a mesma bebida de R$ 10,00, chega ao final da conta, aí complica, ninguém sabe falar quanto vou ter que pagar. Porque o garçom fala, não, tem que colocar o meu 10% aí. Aí vem o prato, fala, não, mas nesse macarrão aqui eu tinha um tributo diferente porque eu tenho que pagar a circulação dele. Aí vem o outro, não, mas esse aqui teve industrialização aqui da azeitona porque ela estava em conserva. Aí tem que pagar a EPI. Aí vem o outro, fala, não, mas espera um pouquinho, tem que pagar aqui da carne também o piso e cofins. E assim por diante, cada um fala um tributo para colocar no prato, não sabe que base vai primeiro para somar a outra base. E você fica ali naquele restaurante depois de almoçar durante 30 minutos, você fica duas horas calculando para conseguir pagar se é que vai pagar correto com 500 teses para poder defender se estava certo ou errado. Isso é a realidade que nós temos no Brasil. Se a gente tentar trazer para uma situação simples como ir a um restaurante e pagar uma conta. E se a gente tivesse um tributo único, seria como hoje é os 10%. Mas a dificuldade de isso acontecer é em virtude de cada um quer ter mais poder do que o outro e não se chega a uma conclusão. Certo. A gente tem imposto aí sobre consumo, sobre propriedade, sobre renda. O que você definiria como os impostos que mais impactam o empresariado? Raquel, é difícil falar que tem um que mais impacta, porque eles são impostos sobre impostos. São tributos sobre tributos. Então, a gente quando... Um empresário, por exemplo, que fabrica, ou seja, um suco. Ah, eu tenho uma empresa que vende suco. A gente fala, pô, mas então é um tributo sobre o suco, ou suco de laranja, é sobre a laranja. Não é sobre esse tributo apenas, porque eu tenho o tributo da caixinha que vai o suco de laranja. E sobre aquela caixinha eu tenho o tributo da tinta que estampou ela, do papelão que é diferente. E aí, sobre ele eu tenho PIS e COFINS, eu tenho o imposto de renda da empresa que forneceu, ah, eu tenho a circulação, o ICMS. Então, são muitos tributos. A grande dificuldade, não é que a gente tem um vilão. O vilão é a somatória deles todos. E a reforma tributária pode ser uma solução? Porque também parece longe de acontecer. Ela deveria vir, né? Eu, quando a gente assiste falar sobre reforma tributária, é engraçado porque a gente vê, desde a época onde o voto não era direto, falar em reforma tributária. E a gente não vê ela acontecer. Ela deve estar de mão dada com a reforma política, que também nunca acontece. Agora, é difícil mexer no time que está ganhando, né? Porque quem mexe na analisação são os nossos congressistas, são os nossos governantes. E como que eles elegeram? Com esse modelo. Por que que eles teriam interesse em mudar o modelo que os elegeu? Essa é a grande dificuldade. Doutor Gustavo, muito obrigada. Eu sei que esse é um assunto extenso, a gente poderia conversar amanhã toda aqui, porque imposto não tem fim. Mas eu agradeço muito os esclarecimentos. Obrigada. Eu que agradeço, Raquel, pelo convite, viu? Um abraço. Eu conversei com o advogado tributarista, doutor Gustavo Mitny, da Balera, Berbel e Mitny. Obrigada.